A vida na estrada você pode enxergá-la de várias formas, né? Você pode enxergar como uma vida apertada dentro de um carro, ou você pode enxergar como uma casinha ambulante que para nos lugares mais incríveis do planeta. E eu prefiro enxergar dessa forma. Agora sim! Hummm! Muito bom, né? Muito bom! Olha isso! Olha essas linhas, sério! Olha isso! Vai colocar roupa de borracha molhada feliz? Vou botar o que tiver que botar, pô! Só que será que a outra exceção não está muito boa lá? Que é a onda boa realmente daqui? A gente pode olhar, mas vai desperdiçar essa? Eu não sei, a onda boa é aquela! Então vamos então! Um, dois, três, foi! Vamos ali olhar... Não! Ou se for é pra ir! Ou é aqui, é aqui, ou é lá, é lá! Não, não, não dá pra ser assim! A gente tem que ir ali olhar! A gente pode subir aqui mais na frente, tem um mirante e a gente consegue ter noção, né? Como que está! A gente não precisa ir até lá! Tá! A gente chegou na primeira sessão e eu queria muito surfar ali, só que estava tendo um campeonato dos policiais da Nova Zelândia, então né? Melhor não! Melhor não arranjar confusão com os policiais da Nova Zelândia! E aí a gente foi pra segunda sessão, que olhando de cima, estava linda, incrível, mas não parecia tão boa quanto a primeira! Eu não costumo ver aquele tipo de onda, então só de estar ali eu já estava muito feliz! A gente fez um café da manhã na frente da onda! Foi bem legal ter a vista da onda, já analisar que sessão que a gente ia surfar e tal! E agora, Nelsinho? Agora é a hora boa da brincadeira! Botar roupa de borracha gelada, descer a pirambeira e pegar a ondinha! É bom que não está frio! Eu estou com uma bota de pelos, duas calças, dois casacos, um gorro! Não, mas agora já está quentinho, pô! Já veio sol, já deu uma esquentada boa! Vambora, que você enrola muito também! E eu enrolo! Vamos lá! Vamos lá! Limparei de borracha com Rosalhão! Não, não aconteceu! Então, você vai ser frio! A Ragnar é um lugar muito legal, tem uma cultura forte de surf, eu acho que é o principal lugar de surf aqui da Nova Zelândia, então fala em surf, todo mundo já fala... Então a gente foi direto pra lá. Nesse surf a gente decidiu cair na seção do meio, que se chama Whale Bay, é uma onda um pouquinho mais cheia, e ao mesmo tempo ela é menos procurada, então a gente acabou decidindo por isso, por ter menos gente, e a gente ia conseguir pegar mais ondas, talvez não as melhores ondas, mas ter mais oportunidade de surf. E foi divertido, a Marcela caiu lá atrás, ficou esperando as da série, eu caí mais no inside, fiquei pegando as menores ali, que vinham mais próximo da pedra, e foi muito divertido. Aquela ondinha me surpreendeu bastante, tinha uma pedra no meio do caminho, só que a gente tinha que desviar dela, ou pular por cima, mas foi bem legal, foi divertido. Não era uma onda muito desafiadora, nem muito em pé, mas era uma onda muito divertida. Às vezes é bom também entrar no mar, sem aquela pressão de um mar difícil, de se é perigoso ou não é, é bom também entrar só pra se divertir, só pra estar ali e curtir o momento. E peguei várias ondas, a galera é muito gente boa, muito tranquila. Foi divertido assim, a gente já começou o dia muito bem, com o café da manhã, vendo a onda. É, o crowd na Nova Zelândia, ele é relativo, é de acordo com a facilidade de chegar no lugar. Se consegue chegar fácil, com o carro na beira da praia, na frente da onda, vai ter gente surfando. agora se tiver que dar uma caminhada, se tiver que fazer uma trilha, ou um acesso difícil, isso vai ser proporcional com a quantidade de gente que vai estar surfando no pico. O lugar é muito lindo, a energia é muito boa, então o pessoal acaba sendo mais receptivo, tá sempre sorridente dentro da água, libera onda. Eu tô gostando muito da forma que as pessoas estão recebendo a gente. que as pessoas estão recebendo a gente. Eu tô gostando. 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 S Tá quente mais ou menos. Mais ou menos. O banho de saquinho, ele é muito bom. A gente já usa isso há bastante tempo, A gente descobriu isso na nossa primeira viagem de carro. Tem em qualquer loja de camping, que é um saco plástico e um lado dele é preto. Então ele absorve o calor e esquenta a água. Ele realmente funciona, mesmo em lugares frios, a água fica bem quentinha. E se não for um lugar muito gelado, é um banho bem confortável. Rápido, mas confortável. O ideal é botar no momento de sol mais forte, sei lá, das 10h até as 2h da tarde. Acho que demora mais ou menos umas 2 a 3 horas no sol para a água ficar bem quente. Pode deixar contigo. O que é isso? O que é isso? Aqui na Nova Zelândia eles têm um cuidado muito grande com essas áreas comuns, com os lugares que eles liberaram para as pessoas passarem a noite ou, enfim, acampar de graça. A gente chegou num que era na beira de um rio e o lugar super organizado, limpo, com lixeira, com banheiro, com tudo funcionando, com a graminha cortada. Então, faz a gente pensar como é importante isso. Eu acredito que no Brasil as pessoas não façam tanto esse tipo de viagem porque a gente não tem essa estrutura. E aqui, como tem toda essa facilidade de chegar num lugar de graça e parar e ter toda essa estrutura, faz com que muitas pessoas venham para cá para levar esse estilo de vida numa viagem dessas. E praticamente todos os lugares, todos os estacionamentos desses free que a gente vai, tem alguma galera que está na mesma, assim, que está viajando, que está dormindo no carro e que está ali gastando pouco e fazendo uma viagem legal. Então, isso é uma característica aqui da Nova Zelândia e eu gostaria muito que no Brasil a gente tivesse isso também porque ia ser muito bom poder viajar em casa, assim. A melhor maneira de lavar a louça é no riozinho, não tem jeito. A gente evita ao máximo uma espuma para não poluir. Quando a gente está na estrada e encontra um rio, é muito bom fazer a louça para economizar a água do nosso carro. Então, a gente, quando vai no supermercado, compra detergente biodegradável para não estar poluindo nenhum rio, nenhum mar nascente, nada. E além de ter um contato com a natureza muito bom, já nesse momento da manhã cedo, faz com que lavar a louça seja um pouquinho melhor. Os free campings são muito bons. Eu, para ser sincera, gosto mais dos campings de graça do que dos campings pagos. Porque, geralmente, eles têm menos gente, são nos lugares mais desertos, são perto de um rio, são mais tranquilos. A gente decidiu vir no outono, que é uma época que ainda não está tão frio, mas, ao mesmo tempo, já começam a vir as grandes ondulações e também vem o suel limpo, que é uma característica dessa época do ano. E a minha única dúvida era realmente se tinha vento nessa época, mas, pelo visto, tem bastante vento, vento que não falta aqui na Nova Zelândia. Então, acho que a gente acertou, assim, na época do ano. E sem contar que eu sou suspeito para falar, porque eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo outono, porque, além de ter as melhores condições de surf, ele tem uma luz muito particular no Brasil e acredito que aqui na Nova Zelândia também, porque a gente está vivendo uns visuais muito bonitos. A luz de outono, ela é diferente das outras. A luz de outono, ela é diferente das outras.